Que a camisa branca é um clássico, atemporal e sempre disponível para fazer diferentes combinações, isso a gente já sabe. Mas será que é possível fazer a combinação dessa camisa com tênis, um sapato baixo e ainda assim manter credibilidade e elegância? É isso que eu vou mostrar agora no vídeo de hoje. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro do Arroba Mundo Executiva e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E no vídeo de hoje eu quero contribuir com vocês para usar ainda mais esse clássico e atemporal que é a camisa branca. Principalmente esse modelinho que é alongada. Essa é uma camisa que a gente consegue fazer muitas, muitas combinações mesmo. Eu poderia ficar aqui fazendo horas e horas de vídeo para vocês, mas eu trouxe algumas combinações que a gente raramente consegue imaginar. E ela fica ainda assim super elegante, trazendo credibilidade aí na sua imagem e de uma forma confortável. Eu sempre recebo aqui muitos pedidos para que eu faça combinações com looks de alfaiataria, vestindo tênis, sapatinho baixo, mas ainda assim manter aquela elegância. Então eu resolvi trazer para vocês com esse clássico que eu sei que todo mundo tem aí no seu guarda-roupa, uma camisa branca clássica. E se não tem, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa adquirir uma camisa bem básica para fazer essas combinações que eu vou sugerir aqui para vocês. Mas antes, é claro, não esquece de curtir esse vídeo, depois deixar aqui o seu comentário e se inscrever no canal. Que toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui com muitas dicas e no domingo nosso quadro super especial Provador 6 em 1. Que quem escolhe a peça em que eu vou fazer seis combinações, seis looks bem estilosos e elegantes são vocês. Então deixa aqui o seu comentário e se inscreve para não perder nada por aqui. E vamos então iniciar esse vídeo com essa camisa, que é um clássico, né? A camisa branca, bem tradicional. Mas a minha dica aqui para vocês é essa mais alongadinha, onde ela tem essa leve aberturinha na lateral, para que vocês possam fazer muitas combinações e usar bastante essa camisa de formas diferentes. E eu já quero iniciar com o nosso primeiro look, que é para você aproveitar aí aquela calça de alfaiataria, modelinho clochar. Que é um modelo bem moderno, onde ela tem a cintura mais alta e normalmente ela vem um cintinho do mesmo tecido da calça. Então eu resolvi colocar essa calça preta com essa camisa. E uma das coisas bacanas de ser uma camisa assim, alongada, é por isso que quando a gente coloca toda ela para dentro da calça, ela fica com esse volume, né? Fica um pouquinho mais soltinha nessa parte de cima. O que eu acho que fica ainda mais estilosinha, já que a calça é mais justa ao corpo. E aí, para trazer esse conforto no look, mas de uma forma elegante, eu resolvi colocar o tênis modelinho slip-on, que não tem cadarço na parte de cima. Então esse tênis está na cor de um cinza chumbo, coloquei ele e dei uma dobradinha na barra da calça para trazer mais elegância nesse visual. Dá uma leve puxadinha aí na gola, para trás, para deixar ela mais abertinha, mais estilosa mesmo. E coloquei uma bolsa modelo saquinho, né? Combina muito com esse estilo mais despojado. E os acessórios vão fazer muita diferença e contribuir para esse toque super elegante. E não tem nada mais poderoso que um óculos clássico preto. E o segundo look é para trazer aquele toque de elegância com modernidade. Então eu resolvi colocar essa calça pantalona, que ela é na cor Marsala, e uma regatinha que ela tem um modelinho mais crop, de curtinha. É uma regatinha top, mas você pode usar também uma regatinha normal, bem básica, para dentro da calça, se você não tem um modelinho assim como essa. E a ideia aqui é você vestir a camisa como sobreposição, aberta mesmo, totalmente aberta, jogada como se fosse um blazer. Que ela vai acompanhar esse movimento da calça, já que a perna dela é bem largona, esse tecido é mais leve, super esboaçante. E o tecido da camisa, então, vai acompanhar essa leveza e deixar ainda mais elegante. E aí eu acrescentei um tênis modelinho slip-on, que não tem o cadarço, mas na cor branca, para fazer uma composição bem bacana, com a cor da camisa e dando destaque para a calça. E, gente, eu tenho gostado muito dessa combinação. Usar pantalona com tênis é algo muito estiloso. Além de confortável, você consegue acrescentar aí esse toque de modernidade no visual. Fica super bonito, leve, e ainda assim, para acompanhar mais esse movimento da calça, o alongado da camisa, você pode acrescentar também um colar. E trazer aí mais feminilidade no seu visual, trazer esse toque a mais de detalhe, de acessório, de personalidade. E fica super bonito, acompanhando também os movimentos da calça e da camisa, com esse colar mais alongado. Só incluir uma bolsa de mão e fecha esse look com muito estilo e elegância. O que vocês acharam desse look? Ficou super bonito, né? E se não gostou de usar essa camisa totalmente aberta, dá para usar um truquezinho que eu também ensinei num outro vídeo aqui para vocês. Eu vou deixar o link aqui de como você faz isso. Mas eu vou mostrar rapidamente que você pode amarrar essa camisa aí na cintura. Mas de uma forma ainda mais sofisticada, eu vou mostrar como. Só puxar ela para dentro, na parte de trás, e jogar ela toda na parte da frente, unindo bem as pontas. Quando você unir as pontas da camisa, é só pegar um anel que você tem aí, e coloca juntando as pontinhas da camisa, e aproximando esse anel bem próximo aí da cintura, até ele fixar, que não tem como cair. E as pontinhas da camisa vai ficar soltinha aí, como se você tivesse dado um nozinho. Só que de uma forma bem mais elegante. Olha que bacana que ficou nesse look. Deixa ela abertinha mesmo, com esse topzinho aparecendo. Ela super soltinha na parte de trás. E esse toque a mais do nozinho, como se fosse um nozinho, porém, está com um anel. Então até aparece o metal e fica ainda mais bonito e estiloso. O que vocês acharam desse look? Ficou bacana? Qual vocês preferiram? Então, aberta ou fechadinha, com um nozinho? E o terceiro look é com uma calça de alfaiataria estampada. E no caso, eu trouxe uma calça xadrez, que eu acredito que a maioria de vocês tem alguma calça xadrez aí, que essa estampa é atemporal, é um clássico também. Mas se não tem xadrez, pode ser uma outra estampa. E olha só na dica que eu vou dar pra vocês. Já que eu tô usando esse xadrez e o xadrez com a cor de rosa, fica super bonito. Então eu coloquei essa regatinha rosa pra usar a camisa mais abertinha e valorizar esse look. E olha que bacana que fica. E usar ela abertinha, né? Puxar um pouquinho essa golinha mais pra trás. Deixar aparecendo realmente essa blusinha regatinha. E é claro que se você não tem uma rosa, pode ser uma outra cor também. Desde que valorize aí esse look, trazendo mais cor pra ele. E aí, pra trazer esse conforto, então eu resolvi colocar o mocassin na cor off-white. Que também trouxe esse toque a mais, favorecendo aí esse look todo com as cores que eu trouxe nessa combinação. E é claro que não poderia faltar a calça jeans modelo Mami. Que é esse modelo super confortável e fácil da gente fazer combinações, tanto com salto alto quanto com tênis. E aí eu coloquei essa regatinha amarela, porque eu quero valorizar o tênis que eu vou vestir. Já que ele é colorido e tem alguns tons em coral, laranja. Então eu consigo valorizar trazendo aí uma regatinha em uma dessas cores. E no caso eu trouxe essa regatinha amarela. Então eu coloco esse tênis com essa regatinha e jogo a camisa como sobreposição. Uso ela aberta mesmo, assim como eu usei com a calça pantalona. Porém tem um pequeno detalhe onde a gente vai colocar mais toque aí de feminilidade. E completar esse look de uma forma autêntica com os acessórios. Por isso eu resolvi acrescentar esse cinto na cor também, terra cota. Que são as cores que estão ali presentes no tênis. E que fica super bonito com o tom de amarelo da regatinha. Olha que bacana que tá ficando esse look. E aí eu resolvi colocar essa bolsa na lateral de ombro mesmo. Que ela também tem uma cor de marrom, terracota. Valorizando aí esse tom do tênis e também da regatinha e do cinto. Ficou um look bem estiloso, moderninho. Mas com esse toque de mais arrumadinha que a camisa trouxe nesse visual. E essa é a dica que eu dou pra você que tem aí um tênis bem colorido. Faz uma combinação assim, pega uma calça jeans, uma regatinha bem básica. E que tenha uma das cores do tênis colorido que você esteja usando aí. Se tem rosa, coloca uma regatinha rosa. Se tem azul marinho, coloca uma blusinha azul marinha. Se tem verde, coloca um verde. E aí joga essa camisa branca por cima. Faz uma combinação bem bacana. Valorizando as cores que você tem aí no seu tênis com a regatinha. E fazendo esse contraste aí de mais arrumadinha jogando essa camisa como sobreposição. Fica super bonito, bem moderna e elegante. E o quinto look também é uma combinação que raramente a gente pensa em fazer com a camisa. Que é usar uma calça legging. A calça legging normalmente a gente usa naqueles dias mais confortáveis. Pra caminhar, pra ir na academia. Pega essa calça legging bem básica mesmo. Que não tem detalhes de academia. Mas que ela seja totalmente lisa, pretinha. Assim como essa que eu tô vestindo. E coloca essa camisa fechadinha. Joga ela por cima dessa legging. Sem colocar pra dentro da calça nem nada. Deixa ela soltinha mesmo. E aí eu vou colocar um sapato preto. Baixinho, que pode ser um mocassinho. Um outro modelo que você tem aí. E aí a gente pode brincar. E é isso que eu vou trazer pra vocês duas dicas aqui. Pra valorizar esse look. Coloquei essa bolsa preta. Que ela tem essa alcinha de corrente. E quero trazer um toque a mais através dos acessórios. Que no caso é o óculos colorido. Então a minha dica pra vocês é usar esse look todo pretinho. O sapato preto com a bolsa preta. E valorizar com o óculos mais colorido que você tem aí. Uma armação rosa, azul. Como esse que eu tô vestindo. Um vermelho. Algo bem mais criativo. E bem estiloso. Pra trazer esse toque a mais no visual. Se você não tem um óculos colorido. Ou não quer usar o óculos colorido. E usar um pretinho mesmo. Vai ficar super bonito você fazer. Então essa combinação. Coloca o clássico preto. E acrescenta uma bolsa mais colorida. Uma bolsa mais criativa. Que você tem aí. No caso eu trouxe essa. Vermelha. Que ela tem essa alça. Com esses elos. Bem chamativo. Ela é uma bolsa super bonita. Estilosa. E que eu trouxe como ponto de cor nesse look. Já que eu tô vestindo preto e branco. E aí você pode fazer o mesmo aí. E escolher. Ou com o óculos preto e a bolsa colorida. Ou com a bolsa preta e o óculos colorido. Qualquer um dos dois. É uma forma bem criativa e estilosa. De você colocar aí. Mais toque de elegância. Nesse visual bem confortável. E arrumadinho. Agora deixa aqui o seu comentário. Qual look vocês mais gostaram. E já vão colocar em prática aí no dia a dia de vocês. Eu tô adorando receber muitas mensagens. Muitas dicas de vocês. Sugerindo pra que eu faça aí conteúdo. E eu tô adorando. Porque o que não vai faltar. É tema pra trazer aqui pra vocês. E muitas dicas. Pra contribuir no dia a dia. E trazer mais elegância. E aproveitar melhor essas peças. Que já existe aí no seu guarda-roupa. Então não esquece de deixar aqui o seu comentário. E é claro. Curtir e se inscrever. Porque eu espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo. E até.